Vigília do Natal, me ocorreu uma lembrança do tempo da minha infância. Conheci na cidade do interior, eu vi um andarilho. Esse andarilho veio bater na minha mente por a ação que ele tinha. Ele andava por todas as ruas. Mas, cada papel que via do chão, ele pegava e via. Dia após dia, anos se passaram, conhecendo esse andarilho. A cidade toda, a do interior pequena na época, todos conheciam esse andarilho. Sem leão e sem beira. Todo momento, todos os papéis rios no chão. Até aquele que ensinava e jogava, abria e lia o dinheiro escrito. E foi se passando os anos. Mas sempre há o interesse de saber o que encontrarei. A loucura desse homem em recolher do chão todos os pequenos papéis que encontrava e lia. Se lia, não sabemos. Mas ele olhava bem. Aí chegou-se uma conclusão. O povo começa a falar do porquê ele estava agindo assim. E foi fácil de saber. Diziam que ele foi sorteado na loteria federal. E perdeu o bilhete. Ele estava ali procurando o bilhete da loteria que ele perdeu. Então, para ele, a loucura, o valor, a quantidade, a soma, era significativa para ele. E, ao saber que perdeu, enlouqueceu. Começou a procurar. Nunca encontrou. Não sei que fim deu. Porque da cidade a gente saiu. E lá onde ele ficou. Mas já deve ter encontrado com Deus. Mas por que eu estou dizendo isto? Estou dizendo isto porque um homem que é capaz de enlouquecer por um prêmio perdido. Enquanto nós perdemos o grande prêmio, E nós não somos capazes nem sequer de pesar no valor do que perdemos. Quantas e quantas criaturas humanas, quantos seres humanos, quantas pessoas, Por futilidades, por ninharias, por qualquer motivo, Perdem a graça de Deus e perdem o tempo da sua vida. Mas também não paro para buscar. Não procuro encontrar. Por que será? Por que um valor? Talvez não foi descoberto ainda. Não sabem quanto vai haver a graça de Deus. E a gente passa anos e anos sem que a preocupação venha à nossa mente. Por quê? Por que apenas falamos, mas não entendemos o valor. Para aquele andarinho, o valor era grande, material, é claro. Mas para nós é bem maior. Porque ultrapassa o limiado da materialidade e atinge a onipotência de Deus, a transcendência divina. Não há como mensurar o valor do que se perde. E quais são os motivos que nos levam, às vezes, a perder essa graça de Deus? Muitas vezes, por mágoas, mágoas pequenas, coisas úteis, talvez insignificantes. Então, vamos pensar nós agora. Quem sou eu? Na mente de Deus, eu sou a maior joia preciosa. Eu sou aquela pérola perdida. Eu sou aquela moeda perdida. Eu sou o tesouro. Porque Deus não quer olhar a humanidade na sua cultura. Ele olha a cada um de nós. E cada um de nós é essa pedra preciosa na mente de Deus. Só que há uma grande diferença. Deus se torna esse andarilho quando nós o perdemos. Porque Ele quer nos encontrar. Ele quer que estejamos com Ele a todos os momentos e todos os instantes. Então, Deus nos procura. E Ele faz tantas coisas para mostrar que está nos procurando. E que somos essa pedra preciosa. Somos essa riqueza infinita na mente de Deus. Que Ele nos dá acontecimentos. Para, através dos fatos e dos acontecimentos, consigamos perceber. E muitas vezes que não somos nada. E outras vezes que somos tudo. Quantas vezes chegamos à conclusão de que nada somos quando percebemos que a grandiosidade do mundo ultrapassa a minha pequenidade do mundo ultrapassa a minha pequenidade humana. Quando as vezes uma enfermidade me atinge. Quando as vezes a carência bate no meu coração. Quando a solidão me atinge com profundidade. Aí eu percebo que não sou nada. E aí o que acontece? Se eu não me viro. Se eu não tomo consciência. Que também sou tudo. Porque eu sou filho de Deus. Tenho a grandeza de Deus na minha vida. Quando eu assim pensar. Quando eu descobrir que em Deus eu sou tudo. Essas pequenas coisas que me levam a pensar que não sou nada. Tornam-se passageiras. Porque eu tenho a força divina. Que transforma a fragilidade humana. Em força. Em dinamismo. Em ação. Até mesmo busco. Aquilo que muitos chamam milagres. Eu busco até atingir. E ultrapassar. A fragilidade da própria encaminhada. Porque Deus está comigo. E quantas e quantas vezes eu percebo que eu sou tudo. Quando eu sinto alegria no coração. Ao olhar o semblante de uma criança que sorri. Quando eu vejo que sou capaz de estender a mão. Compartilhar com aquele que precisa. Uma pequena dádiva. E aquela criatura que recebe essa pequenina dádiva. Fala com todo entusiasmo. Que Deus lhe pague. Que Deus lhe abençoe. É a comunhão de fato do homem com seu Deus. Através de pequenos gestos. Como eu sou grande. Na mente de Deus. E como eu posso. Então é o momento de pensarmos. Esse encontro que estamos tendo neste momento. É o encontro divino. Celebramos uma pequena criatura frágil. Que nasce numa manjedoura. Mas para nos mostrar. Que somos essas criaturas. Mas com ele. Somos filhos de Deus. E herdeiros do reino. Somos responsáveis por um reino de Deus. Por um reino de amor e de paz. É a alegria para nós este momento. Por quê? Porque ele nos dignifica. A ação desta pequena criatura que nasce entre nós. Nos transformou no grande homem. Na grande pessoa. Na grande mulher. Para chegar até a sentir. Que Deus nos tem como verdadeiras pérolas. Como verdadeiros tesouros. Então pense bem. Para quê? Por quê? Guardar o amor. Por quê? Se omitir tanto. Por que brigar por minharias? Por que discutir com o outro ser contigo? Por que ficar triste? Quando você é alegria de Deus presente. Por que essa fragilidade humana te derruba? É porque você não está procurando aquele papelzinho perfeito. Você não está procurando. Procure Deus. Mas não procure longe de Deus. Não vá às esquinas. Não faça como o andarilho. Irruba em rua procurando esse Deus. Entre dentro de si mesmo nesse momento. Pense bem dentro do seu coração. Deus está entre nós. Esse Emmanuel está presente entre nós. É um Deus conosco. Um Deus que nos fortalece. Um Deus que nos chama na alegria. Aproveita a fé. Creio em Deus. O Senhor é todo poderoso. E a dor do céu e da terra. E em Jesus Cristo, o Senhor é o nosso Senhor. Amém.